No vídeo de hoje, vamos abordar dois temas importantes que estão movimentando o cenário do futebol brasileiro. Primeiro, vamos falar sobre Gabigol, atacante do Flamengo, que vem ganhando mais espaço na equipe titular desde a chegada de Felipe Luiz. Com boas atuações, ele vem tentando se destacar, apesar de algumas polêmicas envolvendo o VAR. Vamos conferir seus números e entender como está a sua performance até agora. Em seguida, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre fair play financeiro no Brasil em uma entrevista ao jornal Metrópolis. Ela trouxe críticas contundentes sobre como alguns clubes conseguem contratar sem honrar seus compromissos financeiros, enquanto outros, como Flamengo, Palmeiras, seguem a risca suas obrigações. Leila promete debater o tema de forma séria, caso seja reeleita. Vamos falar também do destaque de Carlos Alcaraz, que está pedindo passagem no time titular sob o comando de Felipe Luiz. Depois, uma possível transferência também envolvendo uma joia da base do Flamengo, que está já no profissional, o interesse do Atlético de Madrid no jogador. E, por fim, os detalhes sobre como o Felipe Luiz tem trabalhado o Flamengo durante a data FIFA com treinos longos e intensos. Fique até o final, porque está imperdível. Vamos nessa? Olha, esse vídeo é um oferecimento da Flabete. Se liga nessa novidade. A Bet da Nação já chegou com tudo. Totalmente licenciada e com bônus no primeiro depósito. Nossos jogos são 100% confiáveis, com total segurança para você apostar sem preocupação. Pode jogar tranquilo que seus depósitos, saques e premiações estão sempre protegidos. Na Flabete, a emoção é garantida e a segurança também. Ainda não está jogando? Então já corre aqui e faz o seu cadastro. Aproveite também e siga no Insta, flabete.br, para concorrer a muitos prêmios. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. Olha só, nossos outros patrocinadores estão no comentário fixado. Já passa aqui também e acessa os links que estão aqui no comentário. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flabete. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Flabete. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente já chega aqui com o primeiro tema, que é Gabigol, podendo ser titular no Flamengo, ainda mais sem o Pedro. Ele tem ganho mais oportunidades no time titular do Felipe Luiz. O Camisa 99 já começou as últimas duas partidas como titular, sendo uma contra o Corinthians pela Copa do Brasil e outra contra o Bahia pelo Brasileirão. Na partida contra o Corinthians, realizada no Maracanã, Gabigol jogou por 86 minutos e chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas teve seu gol anulado após a revisão do VAR. Mesmo sem o gol validado, o atacante mostrou um bom desempenho dentro de campo. Já no duelo contra o Bahia, ele esteve presente por 75 minutos, mas desta vez não se destacou tanto. Apesar disso, o que chama a atenção é o aumento do tempo que Gabi vem passando em campo, algo que não era visto durante a passagem do Tite como técnico. É aquela famosa minutagem que a gente cobrava. Se olharmos para seus números no ano, vemos um cenário misto. Participou de 30 jogos, sendo titular em apenas 6 deles, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Em média, leva 216 minutos, 218 minutos para participar de um gol. Converteu 25% das chances claras que teve, 2 de 8. Realizou 36 finalizações, das quais 17 foram no gol. Deu 8 passes decisivos e acertou 5 dribles. É interessante ver como, mesmo com a participação limitada, Gabigol ainda busca fazer a diferença no ataque do Flamengo. Será que ele consegue se firmar novamente como titular absoluto do time? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Com o retorno do Pedro, o buraco é mais embaixo. Vamos falar agora da questão da Leila Pereira e o fair play financeiro. Agora, a gente tem esse assunto, que ela concedeu uma entrevista ao jornal Metrópolis, onde tratou de um tema muito importante, que é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Leila expressou sua insatisfação com o atual cenário, onde alguns clubes continuam contratando jogadores, mesmo sem cumprir com suas obrigações financeiras. Segundo a presidente, essa prática coloca clubes como o Palmeiras e o Flamengo em uma situação injusta, já que eles fazem questão de manter todas as suas contas em dia, inclusive deixando de fazer grandes contratações para não comprometer o orçamento. A Leila, então, assumindo o lado do Landin, indo para cima do John Textor, dando os braços ao Flamengo, ela declarou que se reeleita lá no Palmeiras, pretende tratar o assunto de forma muito séria, buscando impor regras mais rígidas para que os clubes não... Os clubes que não cumprem, na verdade, com os seus compromissos, os clubes que não estão seguindo a risca, o que tem que se fazer, não cumprem os compromissos financeiros, não possam continuar se reforçando e participando de competições em igualdade de condições com aqueles que seguem as regras. Inclusive, é importante eu falar que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que o Flamengo está aguardando e que se não for cumprido o pagamento do Mateuzinho, etc., o Flamengo vai à FIFA, sim, vai recorrer para o Corinthians tomar um transfer ban. O que é um absurdo, o Corinthians não querer pagar, ainda ter influenciador lá como o Vessoni defendendo o Corinthians. Não tem defesa. A Leila também fez críticas ao comportamento dos próprios jogadores, que, segundo ela, aceitam ir para clubes onde sabem que não receberão seus salários em dia. Porrada, Leila! Porrada, Leila! Isso aí! Com essas fortes declarações, a presidente do Palmeiras levantou um ponto que precisa ser discutido com urgência no futebol brasileiro. Até que ponto a responsabilidade financeira de alguns clubes pode afetar a competitividade dos campeonatos? Pois é, o Cuiabá pode cair porque o Corinthians contratou e não pagou o jogador deles. Começando também pela situação toda do Corinthians com o Flamengo, que não paga Mateuzinho e tal, o Corinthians, queira ou não, está ali disputando semifinal com o Flamengo. Está certa, Leila! E o jogador não tinha que aceitar ir para o Corinthians. O Memphis Depay, que o Flamengo não quis, na verdade, porque achou muito caro, foi para o Corinthians. Você acha que ele tinha certeza que ele ia receber? Não tinha, mas foi. A Leila está certa nisso aí. A Leila está muito certa nisso aí. Porque ela tem coragem de ir para cima. E eu quero começar aqui agora a falar um pouco mais sobre o treino do Flamengo, sobre a preparação, falar um pouco já do Felipe Luiz e falar do Charlie Alcaraz. Meu amigo, Charlie! Ele chegou sob o comando do Tite ainda e agora com o Felipe Luiz está conseguindo ganhar um pouco mais de espaço. O Felipe Luiz está impressionado, está causando uma boa impressão no Felipe, está pedindo passagem no time titular. O que chama a atenção é a sua versatilidade. O futebol europeu atuou tanto pela Juventus quanto pelo Southampton em várias posições no meio campo. Atualmente, Felipe Luiz está testando Alcaraz como volante, mas também o tem utilizado em funções mais ofensivas. Já veio aí, inclusive, a recompensa na vitória contra o Bahia, que ele fez o gol, o seu primeiro gol pelo Flamengo. Óbvio que foi a cobrança de pênalti que o Gerson entregou ali para ele bater e tal, mas já fez com muita categoria, inclusive. E com a fase que está vivendo, fica a expectativa de como ele será utilizado no próximo confronto do Flamengo contra o Fluminense no Clássico do Brasileirão. Alguém aí está mais ansioso do que eu para ver esse jogo, inclusive porque o Flamengo precisa dessa vitória para ver também como ele vai se sair nesse grande desafio. Mas é o primeiro clássico, Fla-Flu, do Alcaraz. E eu tenho certeza que o Alcaraz vai entrar com muita raça, muita disposição. O Flamengo precisa dessa vitória, viu, gente, para se manter na briga pelo Brasileirão. Agora uma notícia que agitou os bastidores do Flamengo, está sendo muito comentada internamente, mesmo com questão de eleição e tal. Muito se fala nisso. Eu não estou vendo muitos grandes veículos falarem, mas foi a notícia de um jornalista já há um tempo atrás e agora voltaram a falar. É a possibilidade da venda de um jovem jogador do Flamengo, inclusive para ajudar nas metas financeiras de vendas, que o Flamengo atingiu quase 900 milhões em vendas desde 2019. segue vendendo garotos, né? E ele tem apenas 21 anos, tá? É um grande destaque aí o volante Everton Araújo. Está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Marcos Coelho, da Rádio Tupi, meu amigo, os espanhóis já fizeram o primeiro contato com o Flamengo, mas nada foi fechado até o momento que ele trouxe a notícia, já tem um tempinho. E aí voltaram a citar isso de ontem para hoje, esse interesse que não é de agora. O Atlético de Madrid já tinha demonstrado curiosidade por Everton Araújo quando ele ainda estava na categoria sub-20 do Flamengo, mas agora parece que a investida para o final do ano será mais séria. Inclusive, scouts do clube espanhol estiveram no Brasil para analisá-lo e pretendem voltar. Eu perguntei a fontes ligadas ao departamento de futebol, falaram que não chegou nada ainda, mas sabem do interesse dos clubes europeus e que estão vindo avaliar o jogador. O Everton Araújo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, então a pergunta que fica é, será que o Flamengo vai conseguir segurar essa jovem promessa? Ele joga muito mesmo. Ou está de malas prontas para ir para a Europa? Eu acho que o Flamengo vai precisar fazer algumas vendas e alguns nomes devem acabar estando nessa lista de possíveis saídas de jogadores que podem gerar um grande lucro ao Flamengo. Falar do trabalho do Felipe Luiz, durante esse período da data FIFA, o Felipe chegou ao comando com pouquíssimo tempo de preparação para os primeiros jogos, mas agora, com essa pausa, ele conseguiu fazer ajustes importantes para a reta final da temporada. Os treinos foram longos e intensos, segundo o GE, com foco tanto na parte física quanto na tática. Ele apostou em atividades individualizadas, trabalho em campo reduzido e até mesmo em exercícios lúdicos, como o famoso game da velocidade. Vocês viram aí nas redes do Flamengo, jogadores disputando entre eles. Teve até carrinho do Felipe Luiz nos jogadores durante os treinos. É uma participação intensa aí do técnico, que lembra até um pouco do Jorge Jesus, lembra muito o estilo do Jorge Jesus, correndo e interagindo diretamente com os atletas, como se ele também fosse um jogador. Além disso, o Flamengo está preparando, o Felipe está preparando o time para dois jogos importantes, o clássico que a gente já falou contra o Fluminense, que já esgotou o setor norte, inclusive, vai estar lotado. E a semifinal da Copa do Brasil, lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E com sete jogadores convocados por suas seleções, o desafio é grande, mas a confiança também. O Felipe Luiz parece determinado a levar o Flamengo de volta ao topo. o mesmo topo que o Jorge Jesus levou. Essas foram as principais notícias do Flamengo para vocês hoje, essa intensidade nos treinos do Felipe Luiz, esse trabalho junto dos jogadores, que é muito importante. A gente falar sobre esse novo Flamengo, esse novo trabalho da comissão técnica. Eu fico muito feliz de ver a intensidade voltando. Estou muito confiante, mas eu quero saber o que vocês acham do desempenho do Alcaraz até agora. se você acha que o Flamengo deve ou não vender esses jovens jogadores para a Europa, o Everton Araújo para o Atlético de Madrid. O que você acha do trabalho do Felipe Luiz? Se está confiante? Deixe a sua opinião aqui. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma atualização do mercado e das notícias do Mengão. Também convido você a acompanhar nossos patrocinadores. Cara, é muito importante eu falar aqui, agradecer a Sunset Controle de Pragas, a Sonora Acústica. Também lembrar você que a gente tem a Milesses Esportes com a clínica de futebol do Atirson. Seu filho ou sua filha, criança, pode aprender a jogar bola com o seu ídolo e o ídolo do Felipe Luiz, o Atirson. Também viaje com a Milesses, procure a Milesses para organizar a sua viagem, a viagem da sua família. E claro, eu lembro você da Flabete. Estamos aí, a Bet da Nação. Você pode estar fazendo o seu cadastro e todo dia tem algum esporte que você pode estar ali aproveitando para conhecer e acompanhar e fazer ali, utilizar até o seu bônus. Tem que usar diariamente até para fazer o rollover. Então aproveita agora aí, já segue também flabete.br e eu convido você também a estar fazendo aí a sua... Cara, a sua avaliação, o seu tratamento aí na Mais Cabelo. Tem o voucher aí para você já entrar em contato com eles, a Mais Cabelo que, cara, tem em todo o Brasil, todo canto tem uma Mais Cabelo. Então aproveite e conheça agora mesmo a Mais Cabelo. É a melhor no segmento no Brasil. Vai esperar ficar careca? Vai esperar ficar cheio de falhas no cabelo? Cara, você pode resolver isso. É simples. A Mais Cabelo resolve para você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flabete, isso aqui é Flamengo. Valeu! Valeu!